Eu sou um dragão, uma gelada Que eu quero afogar minhas maraguas Quero mesmo me até cair pra esquecer a baguinha A palavra Diana Diana, você me brinqueira Me jurou que me amara, me lenteira Só que você vacilou Me jogou na joga Na minha época caiu em você Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo vê Que anda, você me brinqueira Que anda, você me brinqueira Dê meu peito coração Que o tempo não se ameça Que anda, você me brinqueira Paixão que criou na vez E toda a noite tem Eu venho e choro E não sou dessa agonia Eu tô sofrendo, eu tô chorando Eu tô bebendo, eu tô fumando Eu tô morrendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo Eu tô bebendo, eu tô bebendo Você vai me, não vai me aí Ela não estaria aí Foi na casa de Ziná Ela não saiu também Bati na porta dela Ela saiu na janela e me disse assim Safado! Cachorro! Sem vergonha! Sobe daqui C— Condinário! Aí, 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 aí Eu tô sofrendo Eu tô chorando Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Com amor na deivada cidade Me tô bebendo Com amor na deivada cidade Senagem não tá me arrem Ai 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 Segui só um terrasa né Sapado sem vergonha Amonense pra ser assim Só chegue em casa pro sono Mas por Deus me perdoou senior Só você é minha dona Mas volta para mim senior Mas ou você me consome Volta pra mim senior Volta pra mim senior Volta pra mim senior Volta pra mim, Zanad E não, e não, e não Ô, Zanad do meu coração, volta pra mim, meu senhor Ah, sai do meu pé Ai, Zanad